Em TV, depois do falhanço de Paulinho no último jogo, tornou-se ainda mais fundamental a contratação de Salimani. Isto também numa altura em que os adeptos também começam a perder um pouco a paciência com os falhanços de Paulinho. E agora também pergunto sobre o jogo. Já falou das diferenças entre Jorge Jesus e Nelson Veríssimo, mas pergunho-lhe se acha que vai ser mais fácil vencer este Benfica de Nelson Veríssimo do que foi vencer o Benfica de Jorge Jesus. Em relação ao Paulinho, já disse o que tinha a dizer sobre o lance, falhou num dia, vai marcar no outro, já falhou noutros dias, já fez a tric no outro, continua a ser para mim o melhor avançado português, continua a ser aquele avançado que eu quero para a nossa equipa, o que vai acontecer no mercado, eu cá estarei daqui a uns dias para explicar todas as situações do...